Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Pois é gente, olá pessoal, eita nós, olha a preazinha Nossa que preá grande, correu ali agora Maravilha, corra preá, vá, vá simbora, não foi não Já se escondeu ali Pois é pessoal, obrigado a todos vocês que são inscritos no canal Meu canal de música, porque eu sou músico, sou compositor, professor de música Sempre falando sobre arte, muito tempo na música Mas há pouco tempo, algum tempo que a gente começou a trabalhar com o canal E as pessoas também vão me pedindo E a gente tem que ir se acompanhando a coisa, né? Pois é, mas eu estou no campo pessoal, estou trabalhando E uma das coisas que eu tenho trabalhado aí durante esse tempo De sete anos para cá, tá? Tem muita gente aqui do meu canal de música que é, que sabe disso É inscrito lá no outro canal de gemas preciosas Ok? Então, o que eu estou fazendo, o que eu trabalho hoje É isso aqui ó pessoal, beleza? Você que é do canal de música aí Que não se inscreveu no canal Dá um joinha lá, se inscreve no canal Beleza? Tem crescido bastante o canal de gemas preciosas Gemas preciosas do Brasil Tem crescido muito Esse daqui está andando também Mas o outro está Tem crescido muito mais do que esse Mas é isso aí O meu trabalho é esse aqui ó Graças a Deus Com muito esforço Muito estudo Não da agora Porque eu sempre gostei de estudar Sempre tive uma cabeça para Para as coisas Para essas coisas Então nunca tive, nunca Para mim nunca foi dificuldade Nunca encarei isso como dificuldade Mas É uma das coisas essenciais Hoje que eu faço Que eu amo de fazer Estou sempre nas serras Sempre nas fazendas Trabalhando, procurando minério Para o povo Para o povo trabalhar Pois é Esse aqui é um cascalho Não dá para ver bem não Porque está sujo Eu não lavo não Eu ensino o povo a identificar É sujo Se lavar fica diferente Quando você vir encontrar Não sabe encontrar Pensa que é outra coisa Aqui é um cascalho Para gemas preciosas Ou seja Que gema Cristais Um dos cristais Um dos cristais mais nobres Que muita gente acha Que é o mais nobre E não é o mais nobre Mas um dos mais nobres Dos cristais Entre os cristais Que é encontrado aqui O cristal mais nobre Que é encontrado Com esse cascalho É a ametista 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 Aquela gema Lilás Está roxa Beleza Ele vai roxeando Vai ficando roxo Está vendo É para Ametista Os cristais É da mesma linha Mas O preço é melhor Cristal facetado Vários tipos de cristais Beleza pessoal Então estou aqui ativo Estou trabalhando Estive aqui pela primeira vez Mas só mostrei Por cima Quando a gente chega Que não tem autorização Ainda para pesquisa A gente chega Para olhar A gente foi convidado Só para ver Observar o material Que a gente mostra Tá E aí a gente vai Fazendo o processo Beleza Que eu trabalho É o trabalho De acordo a lei De acordo Aos projetos Aí do governo Não posso trabalhar Fora do padrão Beleza